canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. O novo tempo chegou. Agora pra você, o furioso do Marajó. Carabal, o máximo. Esta noite eu vou sair, eu espero te encontrar, eu preciso falar com você. O Brasil, o TVzinho do Aço, e a galera de Mana, o dia 1º de maio, o Carabal tá por lá, hein? E vem matar! Carabal. Quero matar meu desejo, te dando mil beijos, tua boca beijar. Quero morrer esta noite de tanto te amar. E eu quero? Quero matar meu desejo, te dando mil beijos, tua boca beijar. E eu? Quero morrer esta noite de tanto te amar. Amiga Amanda e a sua mamãe, a dona Lúcia, já por aqui com a gente, hoje recordando no Carabal. E aí? Esta noite eu vou sair, eu quero te encontrar, eu preciso falar com você. E aí? E aí? E o parceiro Pituca da ponta também? Alô, Pituca! Do meu amor, hoje eu quero... Mata meu desejo. Carabal. Quero matar meu desejo, te dando mil beijos, tua boca beijar. Quero morrer esta noite de tanto te amar. Quero matar meu desejo, te dando mil beijos, tua boca beijar. DJ Silvinho Detonando Canal do Youtube DJ Silvinho do Carabao Você está com Furioso Carabao Na festinha que eu te conheci Meu bem Fiquei apaixonado e louco por você O meu amor ainda não Um abraço e saudade da buraquinha Não quero motivo pra não ir Se eu pudesse ser um passarinho Pra te ver nesta tarde de verão É só você que eu quero Meu benzinho Pra ser a dona do meu Um abraço e o papo filhão Eu te amo e não posso mais Viver longe de você Eu te amo e não posso mais Não consigo te esquecer O nosso parceiro Cleia é vindo, tá na área Um abraço e meu parceiro Alô Cleia O Didi da Rua Nova Na festinha em que eu te conheci Meu bem Fiquei apaixonado e louco por você O meu amor ainda não Dei pra ninguém Não quero dar motivo pra não ir E o passarinho Se eu pudesse ser um passarinho Pra te ver nesta tarde de verão É só você que eu quero Meu benzinho Pra ser a dona do meu coração Tá cacado o Renato Meu parceiro Igor chegando junto Ele o grunhinho O homem do hot dog Eu te amo e não posso mais Não consigo te esquecer Eu te amo e não posso mais Viver longe de você Eu te amo e não posso mais Não consigo te esquecer Mais uma noite sem amor Carabal! Mais uma vez Sozinho eu estou Sem ter pra onde ir Sem ninguém com quem sair Como é que é? Esta noite É a noite do meu fim DJ Silvinho Mais uma noite Gil Rui de Zalito na área Um abraço pra você, meu irmão Mais uma vez Sozinho eu estou Sem ter pra onde ir Sem ninguém com quem sair Esta noite É a noite do meu fim Saudade Esta noite Eu quero morrer A solidão O meu parceiro Miguel Ferro Lá de São Miguel do Guamar Ele já tá por aqui com a gente Alô Miguel Esta noite Eu quero morrer A solidão Me tirou a vontade De viver Olha, eu preciso E dizer E eu gosto muito De você E ao baile Quando a seu lado Peguinho da Calbaju Eu me encontro E aí? Vejo mais sentido Em meu viver Por mais que eu queira Não posso esconder O grande amor Que sinto Por você Amor Eu preciso Para dar as mãos E juntos Caminhar Já nem sei Mais de mim E acabou? Acabou Minha alegria Olha, meu amor Eu preciso De ter comigo A sua companhia Eu não quero saber Nesse instante Por onde ela anda Felizmente Alguém sabe Mas não quero O Bionho e o Macaxeira Lá do Coqueiro E os passarinhos Que voam distante Sabe muito bem Onde anda você Carabao Vai lá Busca ela Passarinho E traga ela Vai Traz esta mulher Pra perto De mim Se você Consegue Pagarei De pago Darei Minha gratidão E você Jamais Sai do meu coração E o Carabao Sem esta mulher Eu não consigo viver Não vou mais na minha casa E levo tempo em beber Carabao Se ela não voltar Sou capaz de morrer Se ela não voltar Sou capaz de morrer DJ Silvinho Ainda me lembro Da nossa lua de mel E o papel Que você me fez Carabao Eu não me esqueço Não ouvi lua de mel E acho morena do Jurunas Você me deixou Sozinho naquele motel E se foi para onde eu não sei Carabao Hoje você quer voltar Mas o papel inverteu Você pode chorar e chorar E agora? Agora quem não quer sou eu E hoje? Hoje você quer voltar O nosso amigo Lava Jard O papel inverteu Você pode chorar e chorar Agora quem não quer sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu O Tonha da Agência Bonanza A grande patrocinador oficial O Didier Alberto Está aqui com a gente no Carabao Como é que é? Ainda me lembro Da nossa lua de mel Um abraço aí a esposa Do Didier Elias Está aqui com a gente Onde que o papel Que você me fez Eu não esqueço Não ouvi lua de mel Eu passei no Fabinho Show da área Você Sozinho naquele motel E se foi para onde eu não sei Carabao O furioso do Marajó No meu diário Eu encontrei Um caso de amor E o caso? Um caso especial Que me aconteceu Sei que esse lindo romance Tem um grande sabor Vivo em meu amor Um abraço a toda a galera Do Sal aí com a gente Obrigado de coração Um abraço para o Silvino, hein? Eu chamo Alô Boto Como ela chamo O Boto A primeira dama Morango também Toda a galera Lá do meu setor Estão na área Hoje curtido Carabao Alô Boto Como é da O garçucar na arinha A pedra da saudade Deus me agradeceu Por ela me amar No meu diário Encontrei Um caso de amor Um caso especial Que me aconteceu Sem que esse lindo romance Tem um grande sabor Parabéns a Yavânia A prima do seu Carlos O prefeito de Salvador E é todinho meu Hoje o Pituga da puta Tomando tudo Por conta do Chicotada Como ela O Vasco saldei Deus me agradeceu Por ela me escutar E você ama Eu amo Como eu amo O furioso Do Marjó Por ela me ama Carabao 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 Rima O que você fez Pra quê? Pra me conquistar Usou o seu olhar Pra me pilotizar DJ Silvinho Detonando E aquelas loucas palavras Sussurradas Sussurradas Ao meu ouvido Por a mágica Tu ainda duvida? Eu não duvido Pois é Mas se foi Feitiço Eu espero Que não haja Meio De eu desfazer Pois seus toques Me incitam E eternizam Meu prazer Eu juro Que sem você Já não sei viver Pois quando Depois do amor Nossa amiga Nenê O escubo do sal Carinhosa Tá aqui com a gente Curtindo aí É o Carabao Que encosta a cabeça Em meu peito E ainda Perirando De prazer Suspira vai Suspira Canta pra mim E o nome dela? Menina Oh Nina Carabao Menina Você ainda vai Me matar de amor Menina Você ainda vai Me matar de amor E é o Carabao Na Florentina Mas se for Feitiço Eu espero Que não haja Meio De eu desfazer Pois seus toques Me incitam E eternizam Meu prazer E eu Eu juro que sei Amiga Bianca E a novinha Também tá na área Hoje curtiram o Carabao Ela disse que não vinha Pois quando Depois do amor Carinhosamente você Reencosta a cabeça Em meu peito E ainda Delirando De prazer Suspira Canta pra mim Menina Menina Oh Nina Ontem você Me deixou Tão sozinha Hoje Vem me procurar E aí Ontem você Disse que não Me amava E hoje E agora é tarde Né Agora é tarde Pra recomeçar Já tenho Outro em seu lugar E agora Agora é tarde Não vou mais chorar Chore você Se quiser chorar Ontem você Um abraço Rodrigo Stone E já por aqui Hoje Vem me procurar Ontem você Disse que não Me amava Hoje Você Disse que não Me amava Agora é tarde Pra recomeçar Deixa eu abraçar Meu grande parceiro Paquete Patrick da Míndia O homem que comanda A mídia E Macapá Tá aqui com a gente Alô Patrick Um abraço Do Silvinho O nosso parceiro Mega Mix É a galera que comanda Lá em Macapá Também no meio do mundo Sempre com a gente No Carabal Valeu Agora é tarde Pra recomeçar Já tenho outro Em seu lugar Agora é tarde Não vou mais chorar Chore você Se quiser chorar Amor Que coisa louca E o que que foi Foi beijar tua boca E sem ter calor Esse teu corpo Olha o baile Me deixou louco De tanto prazer E aí amor 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 Esse teu beijo Faz enlouquecer Amor 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 Esse teu beijo Faz enlouquecer Amor Não é pra colocar a mesa No salão aí Viu Só pra galera Dançar o baile Amor 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 Esse teu beijo Faz enlouquecer Amor Que beijo quente Amor Amor Eu prometo que voltarei E aí amor 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 Eu prometo que voltarei Amor 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 Eu prometo que voltarei Amor Amor Que coisa louca Que coisa louca O nosso amigo Júnior Foi beijado na vila da barca E sentir teu calor Amor, amor 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 Carabao Amor 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 Se você não vem, vou te procurar Quero esse beijo gostoso na luz do luar Tenho um coração todo pra te dar Vivo sonhando acordado querendo te amar Tem feitiço no seu beijo Tem mel no seu olhar Que me mata de desejo Desejo não pode esperar Se você não vem agora Uma solidão me devora Meu amor, meu bem querer E o que tem? Tem feitiço no seu beijo Tem mel no seu olhar Que me mata de desejo Desejo não pode esperar Se você não vem agora Uma solidão me devora Meu amor, meu bem querer E é mais um dia É mais um dia Que se passa É mais um dia Que eu fico sem você Um novo amanhecer Um novo nascer do sol Caraval Da minha janela As pessoas passam felizes E a minha felicidade mora longe E o sentimento? Sentimento O sentimento Tu és sincero, mas ela não entende E ainda E ainda me machuca Sentimento O sentimento Tu és sincero, mas ela não entende E ainda me machuca Na madrugada Em uma rua triste Estou eu a caminhar Na madrugada Em uma rua triste Estou eu a caminhar Carabao Carabao O furioso Menina do mar Lá via morena Deitada na areia Até o sol Quando te vê se incendeia Como é que é? Tu entra na ar E o que que tem? Deixa doce o mar Você deixou Tanta paixão em meu olhar E o que que tu queria? Queria ser o sol Pra broncear seu corpo Ser aquelas ondas Que se arrastam A seus pés Ter esse sorriso Aqui nos lábios meus Olha a minha boca Com os beijos seus Ensina a sua A aniversidade é a Iriane E ela tá curtindo No Carabao Estou enfetizado Pelo seu encanto Pedaço de pecado Que eu desejo tanto Mergulha no meu coração E a morena Morena Sereia E aí O amor que eu sinto É maior Que a maré cheia Alô morena Morena Sereia Eu vivo sonhando Que estou te amando Na areia DJ Silvinho Encontrei você Ser tudo o que eu quis Meu sonho é ter você É o Águia Eu sei O homem dos microfones Já tá na areia Encontrei você Ser tudo o que eu quis Meu sonho é ter você Ser feliz Tirei o nome inteiro No modo de dizer Andei no meu país Para encontrar você Teresina, São Luís A ilha do amor Júpessoa, Maceió Matal, Salvador Recife, Aracaju Pareio, Fortaleza As praias do Nordeste Que bela natureza Canal Ruião Mix Canal Ruião Mix C10 No Youtube Carabao E a família invadida O Florentino dos Jururas E o Carabao está aqui Para fazer você recordar Meu amor Não me deixe por favor Viver o nosso sonho O nosso sonho Um dia Sem você Eu sei que vou chorar Sei que você ainda me ama Só não quer me perdoar Meu amor Não me deixe por favor Viver o nosso sonho Nosso sonho Um dia Sem você Eu sei que vou chorar Sei que você ainda me ama Só não quer me perdoar Carabao Eu te amo muito Mas tenho que partir Você só me fez sofrer Só quis me iludir E aí? Não aguento mais Tanta solidão Você só machucou E congelou meu coração Família trairagem Futebol pelada O Pato Louco do Tapanã Tá aqui com a gente Eu te quero Eternamente Pois não vivo sem você DJ Jefferson Lá da carreta Treme Turo Tá na área Um abraço pra você Meu DJ Que eu te amo Que eu te amo É tão grande E bem Minha paixão Meu parceiro Júnior Amanda Estão de volta no Carabalo Júnior Te amo Um abraço pra você Meu irmão Não me canso de falar Que eu te quero E eu te quero Baby, baby Juro te amo demais Hoje até sou capaz De deixar tudo Brigar pro mundo Baby, baby Sonho com o seu amor Sonho provar seu sabor É o que mais quero Eu sou sincero Sonho louco por você DJ Silvinho Detonando Caminhando e cantando E seguindo a canção Somos todos iguais Braços dados ou não Nas escolas, nas ruas Campos, construções E caminhando Caminhando É o parceiro de novo Presidente dos mototáxis E o seu irmão Tenente Júnior Temos trocos a fome Em grandes plantações Pelas ruas Marchando Em descisos Com lões Vem da voz Em da flor Seu mais forte Rebrão E acreditam Nas flores Vencemos Caminhando E é o caramba Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe Quem sabe faz a hora Não espera acontecer E vem, vem Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Você está com Furioso Caramal Alô, meu bem Meu bem Sonhei que a gente Tava numa ilha Se amando Numa praia vazia E depois Chegou em ser nova Na beira do mar O mar O mar O mar Meu bem Se amando Olhei pro mar Olhei pro lado a cama Tô vazia Você não estava Para me amar Me amar E eu Vou 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 te procurar E eu Vou Quero te encontrar Para esse sonho Meu bem Realizar Vou 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 Quero Te encontrar Para esse sonho Meu bem Realizar Canal do Youtube DJ Silvinho do Carabal O braço Kelvin, o Alexandre E a Baruna É que gostei Ele toca e você dança Carabal O mal O furioso Do Marajó Fazer o caqueado Florentina E o Carabal Tá na área Para Jorginho Fazer o caqueado Tá carcado o Renato E aí moleque Para Jorginho Para Jorginho E aí E aí Deixa a equipe de apoio aqui atrás do Carabal, por favor Não chega aí atrás, aqui atrás do Carabal, equipe de segurança aí Aqui perto do banheiro das mulheres Não chega rapidinho aqui A Cirema, A Cirema, A Cirema, Dome Nunca fale, no Tuka da para lê O Tija ou não, Tija ou não, Tija ou não, Tija ou não E o Rubi Lota! Show! Assume-me, à la suite de mes mandantes On va parler, on va parler Oi? Bom, então para todos os que não compõem o sistema Jogolá, eu quero fazer algumas explicações. Considerando o termo amor, amor. Primeira palavra é larga, a segunda palavra é amor. O águia 24 horas está aqui com a gente no Carabao. O águia é muito rapaz. O águia, o rei do microfone. Inclusive esse que eu estou usando, ele que me deu. O águia normal, que a divina, lá no mundo em jambor. DJ Tom Máximo, DJ Moisés Santiago e DJ Silvinho, os domadores do Furioso do Marajó, Carabao. 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 A mentira que acabou por se tornar verdade. O problema é que apesar de não querer. E eu. Um abraço, Dieguinho, Pitbull. E a primeira dama, Érica. Já fiz tudo que pude, desisti de te perder. Carabao. E até sabendo que você não tem, eu te espero. Eu preciso desse amor pra ser feliz. Pra quem? E pra viver. Não esqueço de você. Nem você. E a Lu. Um abraço, Lu. E sei que nosso amor não vai ficar assim. Se você quiser tentar. E eu. Eu estou a vindo. Estou morrendo de... Carabao. O Furioso do Marajó. Florentina. E estamos aqui. E a família recordando. Você foi a brincadeira que virou loucura. Foi o caso passageiro que durou mais tempo. Uma história que ficou por terminar saudade. A mentira que acabou por se tornar verdade. Botei o meu carro na estrada. Saí por aí a rodar. Tentando esquecer a saudade que você me dá. É o parceiro Miguel Ferro de São Miguel do Guamá. Passei muito... Ele tá curtindo hoje o Carabao. Desde ontem, na verdade. E não me esquecer. Olha o Carabao lá, hein. Em cada sinal do caminho. Eu só via você. Carabao. Com meu toca-fita ligado. E a nossa. A nossa canção eu ouvia. Correndo nas curvas da noite. Chorando eu sofria. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. Desde alguém que te ama e que só por te querer. Eu não vou esconder a verdade desse amor que insisti. E por isso eu voltei correndo pra buscar você. Ai, que saudade, papai. Passei muitas horas rodando. Com meu toca-fita ligado. Com meu toca-fita ligado. Sempre curtiram o Carabao. Obrigado, Cleber. Em cada sinal do caminho. Eu só via você. E o pituca da ponta. Com meu toca-fita ligado. Com meu toca-fita ligado. A nossa canção eu ouvia. Correndo nas curvas da noite. Chorando eu sofria. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. E esse alguém que te ama e que sofre por te querer. Amiga Isabela, Tonara também. Um abraço, Isabela. Hoje ela tá carreira solo. E por isso eu voltei correndo pra buscar você. DJ Silvinho. Como é que é? Ainda quando menino. Eu tinha um sonho encantado. Jorge da Rua Nova. Amar, ter alguém, ser amado, me realizar. E eu quero abarro. Na trilha do meu destino. No amor fui somente usado. O meu coração machucado. Tem medo de amar. Porém a vida me chama. Me faz novamente criança. E diz que apenas quem ama. Um dia seus sonhos. E o que é que pode? Pode realizar. Eu só queria o amor de verdade. Sentir o gosto da felicidade. Que há tanto tempo eu escuto. Rogê e a Jana. Para o Rogê. Quero sentir esse amor de verdade. Passar do sonho pra realidade. E finalmente me realizar. Bora, Tomé. Um abraço para o Vida Guarda. Tamo junto, hein? DJ Silvinho. Porém a vida me chama. Me faz novamente criança. E diz que apenas quem ama. E diz que apenas quem ama. Um dia seu sonho. Pode realizar. Eu só queria o amor de verdade. Sentir o gosto da felicidade. Que há tanto tempo eu escuto falar. Um abraço para o Vida Guarda. Um abraço para você, Vida Guarda. Um abraço para você, Vida Guarda. Esse amor que trago em mim. E eu já não sei. Eu não sei se é certo. Encontrei o meu jardim. Em pleno deserto. E é o Carabao. Toda vez que tento te falar. Não contém. Carabao. Carabao. E o baile. Eu queria dizer que te amo. Numa canção. Vasco. Já não posso controlar. Esse sentimento. Cada dia aumenta mais. O meu sofrimento. Toda vez que tento te falar. Não contém. Minha emoção. Eu queria dizer que te amo. Numa canção. Quero gritar o seu nome. Abrir todo o meu coração. Quero mostrar como é grande. A minha paixão. Já não sei mais o que faço. Pra chamar a sua atenção. O que que tu queria? Eu queria dizer que te amo. Numa canção. Manda ver, DJ Churinho. Carabao. É o baile. O infinito está em teus olhos. Teus cabelos. Teus cabelos e tua boca. Que me deixam sempre louco. De vontade de tocar. A eternidade é o momento. Que os nossos corpos se encontram. Nossos sexos se enfrentam. Numa luta de amor. Eu sou teu, você é meu. Tenho agora o que eu não tinha. Telepatia está na linha. Ouvir o que eu vou falar. Então fala. Queria estar a todo instante. Contemplando o teu semblante. E ficar eternamente. Dentro do teu coração. Partilhar das alegrias. Dia e noite. Noite e dia. Poner nos campos a poesia. E entregar em tuas mãos. Dale, Silvinho! Que culpa tenho? Que culpa tenho eu? De ser tão triste assim. Sem ninguém. Pra mim é mal. E a Camila Marquezine. O tempo já passou. E a chuva? A chuva terminou. E o parceiro goleiro Blindison. O amor. Esse é goleirão. Tá na área. Curtindo o carabal. Obrigado, mano. Valeu, hein? Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. Seu amor não vou querer. E nem! Não, 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 não. Que culpa tenho eu? De você ser assim. Tão ruim. Para mim. O túnel da TF. Tá aqui com a gente. Até os carinhos seus. E a gente. Que o amor. Que você prometeu. Eu esperei. Você não me deu. Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. Seu amor não foi Não, 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 não Que culpa tenho eu Desse amor terminar Se foi você Quem for pra acabar Quem eu quero Onde andará Vivo a esperar em vão Um alguém para amar Carabao Quero dar O que há de bom em mim Não posso mais ficar Só ir pra sim Como é triste Estar na solidão Deixa eu abraçar meu parceiro Igor e o Renato A galera do Takaká do Renato já no telão do Carabao E agora o mais novo Takaká do Renato na frente da Viajou E você não pode perder Chega lá que é Takaká de primeira qualidade E um grande O Renato O Renato Carabao E o baile vai rolando Onde está você Que já me esqueceu E eu não consigo tirar você do pensamento DJ Silvinho Essa paixão tão antiga A sua mão tão antiga Um abraço Um abraço a Josia, a Jacamira e a Giovana E a Giovana Está aqui com a gente Mas eu já não aguento Ah, ah, ah Saio por aí Pra quem? Pra ali pro Um abraço a Rose e a Vanessa É a parceria E pelos bailes da vida Eu já não te vejo Essa aqui é a média, ó Danço com gente estranha A sua idade me apanha Turmas que eu tente esquecer É você que eu desejo E no final? Quero que no fim da festa você apareça Se chame pra dançar E num longo abraço Vamos esquecer Vamos dar um show Pra todo mundo ver Você vai dizer Depois de um longo beijo É você que eu desejo E a gente logo mais A nossa ressaga vai ser Lá no Palácio dos Bares E vocês são nossos convidados especiais Pra curtir o Carabao logo mais Lá no Palácio Essa paixão tão antiga A sua mão tão amiga Sem ter você nesta vida Eu já não aguento Ah, ah, ah Carabao! Saio por aí Pra quem? Pra ali procurar E pelos bailes da vida Combrecha Munique e Arcana Online Tá curtindo o Carabao, obrigado, hein? Danço com gente estranha A solidão me apanha Por mais que eu tente esquecer É você que eu desejo Aí no final? Quero que no fim da festa Você apareça E chame pra dançar E num longo abraço Vamos esquecer Vamos dar um show Pra todo mundo ver Você vai dizer Depois de um longo beijo Canal do YouTube DJ Silvinho do Carabao Carabao Não quero saber de uma vez Se adianta, meu Deus, esperar E aí? Alguém que um dia Se foi me fazendo chorar Diga, 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 diga Já me cansei de sofrer Por alguém que eu preciso encontrar Carabao Agora só quero saber Por favor, onde está? Diga! Diga Se foi bom Eu ficar sem ninguém Sem me amar Diga Se valeu a pena Eu me guardar E aí? Carabao Diga Eu só quero saber Se esse amor Vai voltar Diga Diga, meu Deus Não quero morrer de esperada Diga, 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 diga Carabao Carabao O furioso do Marajó Diga, 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 diga Carabao Meu amor Não me deixe assim Vem ficar juntinho a mim O que que tu tem Tenho muito para te dar O meu coração Pra te entregar Quero viver Não ter contigo sem Capim onço E a sua esposa A empresária Jô Do açaí do Guamá Eu quero você ver A você vou entregar Eu preciso dos teus carinhos Eu preciso te amar Quero viver contigo sempre E te amar Quero você pra mim Canal Rian Mix C10 A referência em CDs ao vivo no Pará Carabao e o baile Olha eu me vejo no fundo Dos teus olhos azuis Pra recordar Cada vez mais me aprofundo Na harmonia de um blues E é muita estrada né? Minhas estradas são encruzilhadas E o que que é? São batalhas perdidas Minhas bravuras, minhas desventuras Cicatrizam feridas Te joga! Te joga! Nos dois lados da vida Me encontro Entre o fogo e o céu azul Te joga! Me jogo Nos dois lados da vida O escurioso da fronteira Me encontro Entre o fogo e o céu azul Te joga! Me vejo Te vejo Me vejo Nos teus olhos de luz É o Carabao da Florentina Me jogo Me vejo Me vejo Me vejo Me vejo Me vejo E os olhos de luz E os olhos de luz Parece que o mundo foi feito Fico sem ti E bate uma saudade Do vacio sem você Ai, que saudade E você sem mim também não vive É amor sem fim Entre você e eu É essa coisa mais linda Que me aconteceu É amor sem fim Entre você e eu Só resta agora amor A graça é a Paulinha e a Andresa É tão lindo amor Que a gente faz Parece que o mundo foi feito Só de paz Um minuto E eu Vivo sem ti Vivo sem ti E bate uma saudade Do vacio sem você Oi Viver sem você eu já não consigo mais E você sem mim também não vive jamais É amor sem fim Entre você e eu É essa coisa mais linda O Brasil Júnior e a Simone É amor sem fim Entre você e eu Só resta agora amor Agradecer a Deus É amor Manda ver DJ Churri Carabao e o baile Abri a janela e o sol nasceu Abri a janela e o sol nasceu Um novo sentido Explode De iluminar De iluminar Um novo sorriso Sucedeu Um novo sorriso Sucedeu O seu jeito simples De me conquistar De me conquistar Se você ainda me ama Ainda me ama Tem momentos tão felizes Pra nós dois Pra depois Quantas vezes Me chamam E um sorriso Esperando Pra depois Pra nós dois Abri a janela e o sol nasceu Com um novo sentido Com um novo sentido De que? De iluminar De iluminar Um novo sorriso Sucedeu Um novo sorriso Sucedeu Com seu jeito simples De me conquistar De me conquistar Se você ainda me ama Ainda me ama Tem momentos Tão felizes Pra nós dois Pra depois Quantas vezes Você me chama Você me chama E um sorriso E um sorriso Esperando De que enche o vídeo Vai virando As batidas Vira, 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 vira O furioso Do marajó E quando? Quando o sol chegou Clareando o dia Foi pra me socorrer Da noite que eu vinha É que nessa cidade Tudo ficou Entre nós dois Carabaú Uma noite em claro E o claro da noite Vem depois O que aperta o peito É o tempo É o cheiro O amor é assim Eu quis você pra mim Eu quis você pra mim É que nessa cidade As mangueiras falam Sempre em ti Alô, Boquita! Na chuva da tarde Meu parceiro Boquita Boquita na área Viu, Gesso Pop Vem da primeira dama Já curtindo o aniversário Dá só mais uma hora Alô, Boquita! Já cheguei Minha solidão A minha solidão A minha solidão Minha solidão Minha solidão Minha amiga Giandra Também tá aqui com a gente Um abraço pra você Ela E a gerente Do tacacá Do Renato Olha a moral Pra perto de mim Se eu debrucei O sobre meu verso O violão Um beijo no tempo Segurei E guardei pra você Pra quem, meu amor? Aqui Aqui, aqui, aqui Essa explode O Alassi e o João O Alassi e o João Curtindo o carnaval Valeu! E essa mulher Ama dois homens Ao mesmo tempo Depois de tanto tempo Eu com ele e você Você vem me dizer Que eu tenho que escolher E nada é tão difícil E nada é tão ruim E você é? Você é a minha vida Ele é meu mundo Você é o que eu preciso E ele é meu tudo Ser feliz desse jeito Não é só com o mundo E não me peça E não me peça pra parar Porque eu não vou ficar bem Eu não vivo sem ele E eu não vivo sem você E não me peça Pra parar Porque eu me acostumei A casar com ele E nada morando com você Eu amo ele e você Você é meu sol Você me seduz Você me aquece Debaixo do teu leite Debaixo do lençol Deve ser bom Isso é bom demais Vai! A noite acontece Teu corpo enlouquece Teu jeito de fazer amor É? É bom demais Tu já imaginou o Corvo Nu? Teu Corvo Nu Não terei uma ferrada Me fez escupir A imagem do prazer DJ Tomás 3 Nasceu o chapéu na maia Não dá nem pra reconhecer o homem Me fez escupir A imagem A imagem do prazer Canta aí! Eu canto pra você Eu vivo pra você Agora somos um sol Em um seu coração Tudo aconteceu Mas só no sol Acordei Hoje sou um sol Nos meus sonhos de amor Vivei do sonho com você Quero lhe falar do meu amor Quero lhe falar do meu amor Fala de novo Quero lhe falar do meu amor Fala Quero lhe falar do meu amor Carabao Esse amor que eu guardo há tanto tempo E o que que é? Apaixonado e forte como o vento E levanta as águas do oceano E se acalma em seus cabelos Carabao Eu vim andando pela areia do deserto Meu coração batia forte Eu estava certo Existia um oásis Onde eu ia te contar E te falar do meu amor E essa vai pras mulheres Independente Olha só meu amor Em minha roupa ainda sinto O perfume que você deixou Naquela noite de amor Lembranças foi o que restou Carabao O tempo passa e eu não consigo Encontrar uma explicação Que acalme o meu coração Me tire dessa solidão E ela vai cantar Você não pode se apegar Uma mulher independente Decidida Que sabe o que quer Foi só um caso Uma noite de amor Sem compromisso Não sou sua mulher Você não pode se apegar Uma mulher independente Decidida Que sabe o que quer Foi só um caso Uma noite de amor Sem compromisso Não sou sua mulher Sei que posso te perder de vez Tô com medo Mas criei coragem Tinha que te perguntar Carabao Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda Só me responda É quando eu terminar Eu vou falar Tem tudo Não chorar Então me escuta Agora É agora? Agora Eu entrego em suas mãos E peço a Deus Uma oração Que me devolve Seu amor Agora Com a força da paixão Que faz gritar o coração Que chora O meu corpo te procura E meu desejo Que é você Agora Agora Eu não tenho traço ainda Tô te dando a minha vida Então deva O seu amor Agora Pensa em tudo O que foi bom Eu te peço O coração E clora Te prometo E te faço Meu eterno amor Agora Banda Vírus Musical E DJ Paulinho Boca de Cantor Sei que posso te perder de vez Tô com medo Mas criei coragem Tinha que te perguntar Não preciso mais do seu Talvez Quero ouvir toda a verdade O em que seja Pra me machucar Só me responda Quando eu terminar Eu vou falar Tem tudo Não chorar Então me escuta Tem que ser agora Quero encontrar você No baile da saudade Daquele jeitinho gostoso Que só você sabe Os copos esfregando E eu te procurando Pra dançar bem juntinho E volta 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 Eu te juro Que dançar colado Com você É bem melhor Volta Seu carinho Me beijando Me fazendo enlouquecer No baile da saudade Tô louca pra dançar Tô sempre na expectativa De te encontrar Volta Volta Eu te juro Que dançar colado Com você E volta 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 Alô Castro Um abraço pra você Meu filho Equatorial Volta Eu te juro Que dançar colado Com você E volta 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 Seu carinho Me beijando Me fazendo enlouquecer Tanto tempo longe de você E a saudade A saudade está doendo em mim Já tentei, juro, te esquecer Por favor, Diego Que é o fim Na época, alô Foi meu búfalo do marajó Coladinho só você E como andava Com DJ tubarão e DJ tom No momento eu me apaixonei por você Você sabe? Eu sei Eu vou pro búfalo encontrar você É ver se é assim Já que ele é nosso amor Com as dançantes tocando pra nós Tu vai pra onde? Eu vou pro búfalo Eu sei Eu vou pro búfalo encontrar você Pra ver se é assim Já que ele é nosso amor Com as dançantes tocando pra nós Eu vou pro búfalo do marajó E olha o lance Sei que o nosso lance acabou Meu coração custa aceitar Precisa de você pra bater Acho que ele pode parar Com o que eu te procurei Sem saber o certo que falar Você diz que não Mostrei O que é Recomeçar O negócio é o aranha E toda a nossa história eu me entreguei Te dei a chave do meu coração E dia por dia eu te amei Te quero Te amo E eu Te chamo Mas você finge não me ouvir Te quero Eu espero Você voltar pra mim Te amo Te chamo Te chamo Mas você finge não me ouvir Te quero Canal do Youtube DJ Silvinho do Caraval Tchau